Eu vou cantar esta moda, nesta carreira do O Pinheiro me ajude, companheiro, eu não posso cantar só Ai, fique sempre, rapaziada, tudo isso não é nada Quando chega a madrugada, canta o galo Garejó Quando chega a madrugada, canta o galo Garejó Ele desce do poleiro e vai rodar no terreiro Fazendo um forró-bodol Ai, Garejó é um colosso, ele é duro de osso Tudo esses frangos mais moço, apanha que até dá dó Tudo esses frangos mais moço, apanha que até dá dó Quando chega essa hora, eu sei que ninguém escora Por isso aperta o nó Ai, meus senhores, escuitantes Pois deixe que o galo cante Nesta hora por diante, eu quero ver quem é o miol Desta hora por diante, eu quero ver quem é o miol Eu falo, mas não importa, ferro duro não importa Nem do aço não sai pó Ai, sou o caboclo arrespeitado Pra cantar verso trovado Esses de oleiro afamado Nós amarrar no cipó